E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza? A gente tá aqui com mais um vídeo de Blade Ball no canal, sim gente! Blade Ball, Blade Ball, o que você já achar melhor. E hoje sim gente, aconteceu mais uma atualização incrível e eu vou estar trazendo tudo em primeira mão pra vocês. Em primeira mão tudo é muito top pra vocês. É o seguinte gente, vocês sabem, eu sou um meio noob que eu não ganho nenhuma, eu perco muito facilmente. Mas, eu sempre trago códigos incríveis pra vocês. E o código de hoje é simplesmente, olha, salve, sou seu fã. Então, eu vou mandar salve aqui, ó, vou mandar salve pra, oi, tô gravando. Manda salve pra, vou mandar, tô gravando, vou mandar salve aqui, porque eu vou falar tudo dessa atualização incrível. Eu vou colocar aqui um pouquinho da atualização, o que veio da atualização, o que veio muito, muita coisa incrível pra vocês. E também vou trazer o código. Enquanto eu vou falando da atualização, vocês vão usando o código, beleza? Então, é explicadinho. Vamos falar aqui, mandar salve pra B.E.X.Lite, Daniel, Underline, PBI. Salve também pra E.I.C. E.I.C. aí, é o E.I.C., né? T.M.I.T.R.M.X.Y.X.D. Salve também aí para, é, é. Então, salve pra Andrei também, Andrei66355. Então, gente, como eu falei pra vocês, sou um pouco noob, muito noob aí pra vocês. Lembrando que eu sou noob demais. E lembrando também, se você clicar a fecar, você não vai entrar no jogo. Se você votar, você vai entrar no jogo aí pra tá conseguindo participações. Olha que top, gente. Olha que legal. Meu Deus, só faltou eu pra fazer também a coreografia, né? Então, eu vou clicar a fecar. Vou clicar aqui em códigos. E vocês vão usando o código. E eu vou falando sobre essa atualização, beleza? Esse código é 1.000. Então, vamos colocar esse código aqui. É 1.000 likes. Então, você ganha... Eita, você ganha 200 coins? Isso aí mesmo? É 1.000 likes. Vamos colocar esse código, mas todos os códigos. Mas vamos falar sobre essa atualização, que teve muitas coisas incríveis. Então, galera, aqui, ó. 1.3, né? Então, teve a atualização 1.3. Interface de usuário completamente nova. Um monte de espada remodelada. Dois novos pacotes obtidos via rodada, né? Via roda. Nova habilidade. E também, nova habilidade congelar. Nova habilidade waypoint. Nova habilidade infinito. Novo limitado, é o Wave Light Grat Blade, né? Emoto especial, que é em inglês sensacional. Mais efeito. Nova skin Shatter Red. E também, vamos dar salva para Lazão GP, né? Um youtuber também aí para vocês. Vamos falar mais agora também. Vamos usar um código, um mini likes. Vamos colocar mais código para vocês. É, galerinha. Teve também novos prêmios por tempo de jogo, né, gente? Novos prêmios por tempo de jogo. Também teve novos prêmios por tempo de jogo, multiplicadores de moedas readicionados, corrigido muitos bugs, provavelmente novo código e também adicionado presentes. Esse novo código, gente, vocês viram aí, ó, 1.5 coins. Então, 24 horas de condar o reset ao voltar. Então, 1,05x coins. Cadê os 5 sons? Ah, então, 24 horas de condar o reset ao voltar. Beleza. Vamos fechar aqui o extra. Vamos colocar os outros códigos. Colocou o mini likes. Vai ganhar 200 coins. Vamos lá, mais código. Não vai falar nem coins, gente. Eu vou clicar em habilidades. Explosões, espadas, blade. As espadas aqui é meia carinha, ó. Então, eu estou usando a espada aqui, ó. Essa aqui é a espada aqui, ó. É o único, que é o hot dog. Essa aqui. E tem essa, nature greats. Eu estou usando essas espadas aqui. Vamos lá. Vamos colocar mais código. Vocês colocam o código hot dog 10k. Hot dog 10k é o nome do código. Você vai ganhar essa espada. Essa espada é muito top. É a das melhores. Então, gente. Agora, no tempo do jogo, tem muitas coisas incríveis. Se você ficar mais no jogo, né? Lembrando para vocês que é você. Eu estou no AFK. Mas se eu tirar no modo AFK, eu posso participar aqui de partida. Então, vamos mais um código. Mais um código para vocês. Coloca aí 500k, spirit. Então, acho que só está funcionando dois códigos. Vamos mais um. Mais um código aí para vocês. Deixa eu ver. É, gente. Todos os códigos de spirit. Só um mini likes e 500k aí. Beleza? Então, vamos tirar aqui os códigos. Vamos clicar em extra. E agora, vamos... Aqui é o tempo do jogo. Deixa eu ver. Caixa de explosão. Eu canso de comprar 100 robux. Vamos clicar em comprar 80 moedas. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Opa. Vamos ver se eu consigo, gente. Vamos ver se eu consigo alguma coisa. Habilidades especiais, né? É... Eita. Eu consegui aqui. É, gente. Vamos voltar aqui em duas equipes. Porque a vez eu tenho mais vantagem de ganhar, né? Vamos começar aí. 5, 4, 3, 2, 1. Partiu. Deixa eu ver aqui. Gravando. Sim. Manda salve. Então, salve. Eita, mano. Eu mandei salve. Morri, mano. Vai mandar salve. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer por azul. Eu sou do time azul, mano. 357. Olha, mano. É muito interessante falar para vocês que tem muita gente que é muito forte. Você já sabe o taco certo. Você vai acertar na hora bem em cima. Está vendo que tem gente que demora? Tó, tó, tó. Agora tem gente que do nada. Tum, tum. Ótico que nigeria, gente. Os caras são fera, hein? Eu aí, uma dessas aí. Tome. Eita, mano. Ó, segura, mano. O cara segura a bola também, mano. Que topzera. É... Quando vem mais atualizações, que tipo o novo mundo aí... Novo mundo das coisas incríveis que eu posso falar. Porque aqui, ó. Grupo Revats. Já peguei. Você já reivindicou essa recompensa? Aqui não tem mais, ó. Boi, 3 mil coins. Aqui você pode ganhar o Pro Blood. Aqui tem o Punk. Que é o Basic Punk. Pac. E o Skill Punk. Que tem aqui o Explosão, Crates. Muitas coisas. Então, é bom lembrar que cada pessoa tem um. Então, caixa da Explosão. Comprar normal. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo outra Explosão aí. Que eu posso estar modificando aí. Deixa eu ver. Raio, raio. O Gole de Light. Vamos lá. É... Muitas skins. Deixa eu ver as habilidades aqui. As habilidades. Agora tem... Tem a Infinite. Obtém Impacts. É isso aqui, ó. Você obtém Impacts. O Impact. Você também obtém Impacts. Isso aqui. Obtém Rell. Essa aqui também obtém. Telecine. Proc. 5 mil coins. 4 mil coins. 2 mil coins. Eu tô com 277 só. Explosões, gente. Ó. Como eu falei, ó. Branco. É... Aí eu vou equipar as melhores. Aqui, negócio de equipe. Não ganhei nada. Vamos no clássico. Negócio de equipe. Eu tenho que ficar mais ligado nisso aí. Negócio de equipe. Esse negócio de equipe tá me acabando. Mano, eu tô com umas coisas ruins, hein. É... Ó. Tem a Raio, que é o melhor. Amarelo. É... Então é complicado. O jogo por equipe. Deixa eu ver se é por equipe. A equipe virou do nada. Tem que ficar ligado. Ligar o Shift. Se vir em mim, toma. Socorro. Ai. Se vir em mim, toma. Ah, o azul e com o vermelho. Entendi, gente. Olha, mano. Os caras são fera, cara. Que é aquilo? Nossa senhora. O cara do vermelho. Ah, ganhemos. Quem é isso aí? Daniel, mano. O Daniel é fera, mano. Olha, batendo lá. O vermelho tá muito fera. Ganhemos essa. Ganhemos essa, galerinha. Ah, o vermelho detonou ali. Peraí. O vermelho é bom. Isso aí é bom. Ó. Ó. O vermelho é bom, gente. Tem o vermelho. O vermelho é bom. Não quero nem mim. Vem em mim, filhote. Vem em mim que o Marcos Drummond tá aí. O Marcos Drummond tá aqui pra detonar todo mundo. Eita. Vou detonar o quê? No coitado velho dele, não detona ninguém. É o noob mesmo usando todos os códigos ativos. Vamos lá, vermelho. Vamos lá. Tem o Daniel ali que, pelo amor de Deus, fera. Ó. Acho que é aquele. Ó. Que top, gente. O Daniel é fera, mano. Agora tem as habilidades muito boas. Ó. Isso aqui é fraquinho. Dois contra dois agora. Dois contra três. Mas o Daniel não tem medo, não. O Daniel não faz medo, não. Olha, olha, olha a cara, gente. Ó. Já foi, ó. Tô dizendo que é esse Daniel. Esse Daniel é esse aqui, ó. É meu mouse, gente. Daniel é esse aqui, ó. Porque não tem lógica. Esses dois são fera, mano. O cara fica parado só esperando, ó. Tó. 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 Vai, Daniel. Vai, Daniel. Eita, Daniel fera. Olha, Daniel. Manda salve. Já mandei salve, mano. Vai, fecha. Vou puxar o chato aqui. Pronto. Tome. Ó. 277. Prêmios do tempo do jogo. Mais 1,5. Que não tô ganhando nada de condal. Vai, você tá o condal. Tem aqui. Crazy Kray. Resetal voltar 24 horas de condal. Ó. Já ganhei um contra dois. Porque é o Daniel fera. O outro meia fera, ó. Então. Eita, perdeu, mano. Agora, Daniel. Vai, Daniel. Vai, fera. Tchum. Tchum. Aí não tem como perder, não. Aqui nós já ganhamos. Vamos ver quantos coins a gente ganha, né? Porque coins é muito difícil de ganhar aqui. Vai, Daniel. Vamos lá. Pra partida. Ó, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. Vai, Daniel. O azul ganhou, Daniel perdeu? Ô, louco, mano. Que é isso? Que é isso, galera? Vocês viram isso? Mas é isso, gente. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, ative o sininho. E valeu. E valeu.